Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você e vamos aqui, mais uma vez nessa tarde, estudar a Palavra do Senhor. Hoje o tema do nosso estudo é Ajustando o Foco para Jesus. O que nós iremos tratar então? Nós vivemos, meus irmãos, em um período onde muitos crentes estão com o foco ajustado nas riquezas. Então é isso que nós vamos falar. Será que nós devemos ficar com o nosso olhar ajustado no dinheiro, nas riquezas, na profissão, naquilo que eu posso me beneficiar financeiramente ou meu foco deve estar ajustado em Cristo? Se o seu foco está ajustado para as riquezas, hoje é dia de você fazer esse reajuste. Hoje é dia de você mudar o foco do seu olhar e olhar para Jesus Cristo. Nisso nós vamos estudar a Palavra de Deus sendo baseados em Mateus capítulo 6. Nós leremos aqui alguns versículos deste capítulo e eu começarei aqui com o versículo 22 e o versículo 23. Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. Preste bastante atenção. Diz assim a Palavra do Senhor, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Meus irmãos, Jesus Cristo aqui está nos alertando. Para onde você está ajustando o seu olhar? Para onde você está focando? Olha só, o nosso olhar é a luz do nosso corpo. Se você está olhando para um local errado, se você está ajustando o seu olhar para as riquezas desse mundo, se a ganância está subindo no seu coração, se o que está dentro do seu coração é o amor ao dinheiro, todo o seu corpo será treva. É o que o versículo está dizendo. A sua vida não será uma vida de luz, não será uma vida de frutificar para Jesus Cristo. Não será uma vida que agrade a Deus. Será uma vida onde Jesus Cristo não se agradará de você. Será uma vida onde Deus não se alegrará com você. E será uma vida onde o Espírito Santo estará constantemente triste dentro de você, se você está focando nas riquezas. Perceba muito bem o que o versículo está nos dizendo. Jesus Cristo, agora um pouco mais para frente nesse texto, ele vai deixar bem claro. Olha, o dinheiro em si, ele tem um Deus atrás dele, se você está amando o dinheiro. Então você está amando uma divindade. Então você precisa tomar muito cuidado porque não tem como adorar dois deuses. E ele vai deixar claro isso nos versículos seguintes. Olha só o que diz o versículo 24, diz assim. Ninguém pode servir a dois senhores porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Em algumas versões traz mamon, o que era considerado a divindade do dinheiro, a divindade da riqueza. Meu irmão, a qual Deus, a qual divindade você está servindo? A qual Deus você está adorando? Talvez muitos se enganam e dizem não, eu estou adorando a Deus. Mas quando olha para a sua vida e as pessoas ao redor olham para a vida dessa pessoa, é uma pessoa gananciosa, uma pessoa que só pensa em dinheiro, uma pessoa que não contribui para a igreja, uma pessoa que não contribui para a obra missionária, não dizima dentro da igreja, uma pessoa que virou um mar morto. Você sabe por que o mar morto? Ele é morto? Ele não tem vida? Porque ele só recebe água. Ele só está recebendo água do Rio Jordão. Então existe o Rio Jordão e ele desemboca ali no mar morto. Não tem saída. Ele só está recebendo, recebendo, recebendo e a concentração de sal está aumentando, aumentando e isso a água fica infrutífera. Não tem vida na água, não tem peixes na água, porque não tem saída. Isso acontece na vida de muitos crentes. Não tem saída, eles só estão recebendo. Estão trabalhando, estão recebendo, pode ser recebendo de um patrão, da sua empresa, de uma aposentadoria, só está recebendo, 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 mas não tem saída na sua generosidade. O seu coração não está voltado para Deus. O seu olhar não está ajustado para Jesus Cristo. Ele só está recebendo dinheiro, mas não está saindo nada. Não tem generosidade no seu coração. Não tem amor à obra missionária e à obra de Deus no seu coração. Ele já perdeu o foco há muito tempo de Jesus Cristo. Então, por isso que muitas vezes a pessoa fica infrutífera. Como o mar morto não tem vida, não produz vida, não consegue abençoar ninguém. Não consegue abençoar ninguém que está à sua volta, porque a raiz está nascendo no seu coração. O amor ao dinheiro, a raiz de todos os males. Quando uma pessoa tem amor ao dinheiro, essa raiz brota e todos os males começam a brotar em sua vida. Isso é muito perigoso. Você pode analisar quais são os males que talvez estão acontecendo em sua vida. Quais são os pecados que estão brotando em sua vida. Mas o foco talvez seja o amor ao dinheiro. Essa raiz que cresceu. Essa raiz que está ali dentro. E essa raiz que está frutificando para o mal. A Bíblia está falando. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Você precisa tomar uma escolha. Você precisa ajustar o foco. A partir do versículo 25, Jesus Cristo agora vai nos dar uma boa notícia. Ele vai nos ensinar a ajustar o foco. E se você perdeu há muito tempo o foco de Jesus Cristo, hoje é hora de você ajustar o foco. Olha só o que diz a partir do versículo 25. Eu estarei lendo e explicando alguns versículos. Diz assim. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Então Jesus Cristo, ele já está ensinando. Olha, vocês não precisam andar ansiosos. Vocês que são filhos de Deus, vocês não precisam se preocupar com o dia de amanhã, se vocês vão ter onde morar, o que comer. Fiquem tranquilos e descansem em Deus. Ele vai ensinar como eu posso descansar no Senhor. Como eu posso tirar essa ansiedade da minha vida. Olha só o versículo 26. Observai as aves do céu. Ajuste o foco. Ele está mandando agora você focar na criação. Dar o foco na natureza. Sabe o que Jesus Cristo está falando aqui quando ele fala para você focar nas aves do céu? Para você pegar aquela sua cadeira, colocar lá no quintal da sua casa. Você sentar lá e tire meia hora para que você fique olhando os pássaros voando, os pássaros indo lá talvez no seu quintal, os pássaros saindo e para você perceber como que Deus cuida deles. Porque na continuação Jesus diz assim, observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem a juntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Jesus Cristo está dizendo, você vale muito mais do que as aves. Deus dá muito mais valor para você do que toda a outra criação que nós temos aqui na terra. Deus dá muito mais valor para você. Agora, por que que você tirou o foco de Jesus Cristo e colocou o foco no dinheiro? Por que que você tirou o foco de Jesus Cristo e colocou o foco agora em mamon, nas riquezas? Porque a sua busca frenética está sendo o dinheiro, prosperidade e não está sendo mais Jesus Cristo. Há muito tempo você perdeu o foco. Olha só a continuação, 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvido ao curso da sua vida? Você pode aumentar de tamanho, diminuir de tamanho? Evidentemente, nós não temos esse poder. Então, pela nossa ansiedade, nós não podemos fazer nada. O que que Jesus está nos ensinando? Entregar a nossa situação para aquele que tudo pode. 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Olha só que interessante. Primeiro, Jesus Cristo falou, coloque a sua cadeirinha lá no seu quintal, olhe para as aves do céu. Agora, também coloque a sua cadeirinha no seu quintal e olhe, talvez, ali, para as plantas que existem no seu quintal. As flores que estão nascendo ali. Olhe a beleza dessas flores que estão brotando, que estão nascendo. Olha só, nem Salomão se vestiu como essas flores. Jesus Cristo está ensinando. Deus Pai cuida de cada um. A continuação diz assim o versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos ou com o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Meu irmão Jesus Cristo está nos ensinando como nós podemos ajustar o foco. Você precisa tirar a ansiedade do seu coração. Não andar mais ansioso. Se você está ansioso no seu coração, pensando aonde eu vou morar, o que eu vou comer, o que eu vou me vestir, como é que eu vou me comportar, o que eu vou me alimentar. Se você está preocupado com essas coisas, com essa situação financeira, Jesus Cristo está falando, busque primeiro o reino de Deus. Busque a Deus. E estas coisas que são necessárias para nós, Ele irá nos acrescentar. A Bíblia não está prometendo que alguns fazem uma leitura errada desse versículo. Alguns pensam, se eu buscar o reino de Deus, sua justiça, eu vou ter todas as coisas do mundo. Não. Todas as coisas que estão sendo dito aqui é o que o contexto está dizendo. O comer, o beber e o se vestir. É isso que a Bíblia está nos mostrando. Aquilo que é necessário, Deus vai dar para você. Aquilo que é necessário, Deus se compromete a cuidar de nós. Ele cuidou de mim. Ele está cuidando de você até agora. Então, nós devemos agora olhar para o nosso coração. Será que eu estou andando com ansiedade? Será que o meu foco não está ajustado para Jesus Cristo? E o meu foco está ajustado apenas para as riquezas? E eu estou numa busca frenética para as riquezas? Se você está nessa vida, nesse estilo de vida, saiba, você é um mar morto. Você não está frutificando. Deus não está se agradando de você. Deus não está se alegrando com a sua vida e com o seu estilo de vida. Volte para Deus. Ajuste o foco para Ele. Se arrependa dos seus pecados. E saiba que Ele pode fazer de um mar morto, um mar cheio de vida e cheio de peixes. Então, olhe para Jesus Cristo. Ajuste o seu olhar para Jesus Cristo. Volte-se a Ele em oração. E saiba que Ele tem todo o poder de mudar a sua vida. Que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida e a vida de sua família. E saiba que Ele tem todo o poder de mudar a sua vida.